E aí galera, beleza? Estou aqui para mais um vídeo com vocês e estamos aqui para mais um episódio da nossa série BBB MCPE E pessoal, basicamente, eu quero avisar para vocês que todos os participantes agora estão dentro da casa aqui Hoje mais cedo chegaram aí os últimos participantes que faltavam, o Levi e o Ntech Eles já estão lá dentro da casa, eu já vou lá falar com eles, beleza? Hoje vai ter uma festa aqui e a festa é sempre muito importante, pois eles sempre conversam muito aí sobre o jogo, sobre a casa e tudo Pode acontecer bastante coisa, além também que eles gostam e eu acho que vocês também gostam Então se você está curtindo a série e está querendo que tenha mais episódios aqui no canal Já vai deixando o seu like aí embaixo, beleza? Para você mostrar para o MIT que você curte e que você quer mais episódios dessa série aqui no canal, ok? Dá esse apoio aí, porque olha o tanto de gente que a gente está conseguindo juntar aqui dentro da casa, galera Ntech, Nobrola, Levi, enfim, outros influencers incríveis aqui dentro Mas enfim, vamos lá falar com eles lá dentro da sala, beleza? Já está todo mundo, vamos falar para vocês, agora sim, o elenco do BBB 21 aqui, a segunda edição do nosso BBB MCPE está completinha E eu vou avisar eles agora que vai ter festa, galera! E aí, participantes, velho? Está tudo bem com vocês? Salve! 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 Tudo bem! Eu, antes de começar tudo aqui, avisar para vocês o que vai acontecer hoje, eu já quero dar as boas-vindas aí ao Ntech Fala aí, Ntech, tudo bem contigo, velho? Opa, tudo bem! É isso aí! E também as boas-vindas ao Levi, fala aí, Levi! E aí, mano, tudo bem aqui? Aqui está tudo tranquilo O que vocês estão achando da casa? É legal? É grande? O pessoal aqui? O que vocês estão achando? Nossa! Mano, está muito da hora aqui Verdade! Vocês chegaram hoje cedo, né? Sim, sim, sim Agora que vocês já estão aí, já receberam as boas-vindas, o resto do pessoal aí Vocês já se conheceram, né? Com o resto do pessoal, já estão no centro-urmano, já? Sim, sim Muitas pessoas aqui eu já conheço no ano passado, tá ligado? Ah, sim! Você foi da edição do ano passado, né, velho? Então, é o seguinte, pessoal, eu quero avisar pra vocês, eu vim aqui avisar pra vocês Que vocês vão participar da primeira festa dessa segunda edição Vai ter festa hoje, pessoal! Aêêêêê! Aêêêê! realz jovens Não vela égonha, cara! Aêêêêê! Tam morrendo! E aíêê! Aêêêêê! Aêêêêê! Calma lá, gente... Calma lá, gente! Calma lá! Calma lá que tá virando bagunça aqui! Eu tô no banheiro com licença... Tá num banheiro, com licença? Volta aqui pra sala Nossa, mas vocês empolgaram demais, gente Nunca vi gente que gosta tanto de festa Igual vocês Cadê o resto do pessoal? Aí, o Gabriel chegou Tá faltando mais um Quem que é que tá faltando? É Nitek Tá chegando aí Falta só falta o Nitek Então, pessoal O tema da festa vai ser Bad Wars Vocês gostam de jogar Bad Wars? Eu amo Eu gosto muito, mano Eu nunca joguei Já joguei, quer dizer E bom, eu quero avisar pra vocês também Que aqui não tem bebidas alcoólicas, ok? Só algumas bebidas dão uns efeitos muito loucos ali Inclusive o Nobrana já bebeu umas bebidas ali Tá ligado? Mas enfim Não tem bebidas alcoólicas aqui, ok? E é isso Podem se divertir Podem curtir a festa Agora sim tá liberada É Uhul É Nossa, mano Que louco Que louco O Velho tá ruim nessa cama Olha, mano Você é louco, mano Nossa, velho Isso aqui é uma pista de dança? Nossa, velho É uma pista de dança, c****** Tá uma bebida É, tá Olha Olha Bora fazer uma batalha de dança aqui, Ntech Bora, bora, bora Bora Dá licença daqui, bora Um, dois, três e vai Eu só sei rebolar, cara Enquanto isso o baiano vai dormindo, vai Cadê o Alex, mano? O Alex tá dormindo, vai Vem pra festa, rapaz Alex, acorda Bora pra festa Agora eu tô dormindo Eita Eu tava com sono Foi mal, foi mal Vai, dormiu Dança aí, vai Dança Eita Foi mal Foi impossível de novo Ah, gente Essa música tá muito chata Deixa eu trocar aqui Não, mano, não Deixa aquela outra lá, velho Esse é muito ruim Ah, sai daqui, mano Eu troco a música O que eu quiser, velho Ninguém tá gostando, olha lá Todo mundo tá parado lá, mano Todo mundo tá me doçando Sem briga, sem briga, sem briga Sem briga, sem briga Não, vai começar a ser dois de novo, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Pô, mano, mano Vai pra lá, Galilão Vai pra lá, vai Vai pra lá, Galilão Vai pra lá Mano Pra nós se divertir, mano Vai, troca a música Você quer, mano Ninguém tá gostando da música Sem brigar, não, velho Ele tá trocando de música Leva pra mim, escuta mais nada Pronto, ninguém escuta mais nada Ninguém escuta mais nada Ninguém escuta mais nada Mano, mano É um miserável Vai ficar brigando Ninguém escuta mais nada Ninguém escuta mais nada Eu quero lá, né Eu quero lá, né Vocês brigando ali, caramba Bora parando aí, pô Ó, o Alex não é o DJ Pode colocar aí, ó Pode deixar a música que tá Leve, põe o negócio do DJ aqui Pronto, briga, velho Vai se cortar aí, pessoal Meu Deus do céu Juninho Olha, olha, olha Eu hein E quando eu cresço Eu cresci, eu cresci Eu cresci pra você, gente Pegador, ó Caraca Tá louco, cara Tá viajando, cara Nem eu, nem eu Eita Eita, Juninho Não, vou até vir pra cá Agora não pode nem na piscina mais, não Não pode nem na piscina mais, não Não pode nem na piscina agora Oxi Tô falando Juninho, até que tá na seca, velho Nem eu Galera, vamos Vamos sair aqui pra nos cargar o momento dos dois Juninho, pegador Tá tão seco, mano Hum, Juninho Tem bebida ali, pô Juninho Meu Deus, gente Vamos sair da piscina ali Vamos sair da piscina ali Oi, Juninho Oi, Juninho, não perdoa Participantes Participantes Mano, eu não posso nem ficar na piscina com o meu amigo Participantes, me ouçam Participantes Participantes Pode falar, pode falar Já ficou de dia Festa encerrada, hein Cara chato, mano Esse cara que fala aí Festa encerrada Pode entrar lá pra dentro da casa Acabou, gente Eu tô 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 Então, pessoal, vocês viram o que aconteceu aí nessa festa Teve briga na festa No próximo episódio eu vou estar mostrando pra vocês o pós-festa, beleza? O que eles fizeram quando eles chegaram lá dentro da casa Então já aproveita e se inscreve aí no canal Pra você poder ver os próximos episódios de BBB MCPE, beleza? Muito legal essa série aqui Espero que vocês tenham curtido também Se inscreve aí porque tem episódio quase todos os dias pra vocês Dessa série aqui Já se inscreve, já ativa o sininho Que sempre que quando sair episódio novo Você já vai ser notificado E você vai saber o que aconteceu no pós-festa aí Será que teve mais briga? Será que aconteceu mais coisa? Eu vou estar encerrando esse episódio por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Só não se esqueça Jesus te ama, fico Deus E até o próximo vídeo Fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí